E aí, pessoal, os dois medos que rondam o ambiente do Tricolor. O primeiro, a debandada de sócios, a inadimplência, e também a saída de sócios que se integraram ao clube em 2023. E o outro medo é financeiro. A mão firme do CEO incomoda alguns ambientes do Grêmio, inclusive alguns funcionários já deixaram o clube. Existe, sim, uma dificuldade de diálogo entre o futebol e o CEO do Grêmio. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Meu final de semana foi de acertos na KTO. Fui bem na KTO no final de semana. Minha acumuladinha, que eu dei a dica, eu ganhei do Patrício. Acertei a acumuladinha. E essa semana tem muitos jogos e eu vou montar a acumulada. Essa semana eu vou tentar acertar, sabe o quê? Todos os dias tem muitos jogos da Taça São Paulo. Vou fazer as acumuladas inteiras. Quero ver quem vem comigo. Então, CCD20 lá na KTO. Não tem aplicativo. KTO.com Você vai se divertir e vai acertar. Eu acertei. KTO.com Gente, dois medos rondam o ambiente tricolor. Eu vou falar depois do CEO, dessa mão firme que é necessária, e de algum conflito que existe com alguns departamentos. O Grêmio perdeu o funcionário, perdeu um funcionário importante nessa semana, que eu nem vou citar o nome, mas nós vamos falar muito sobre isso. Mas existe antes disso um medo em cima da debandada de sócios. Quando o presidente Alberto Guerra assumiu, o Grêmio tinha 65, 63 mil sócios. O Grêmio agregou praticamente a metade, o dobro, na verdade. Não a metade, o dobro. O Grêmio chegou a 118 mil e 26 sócios. Um número muito bom para o Grêmio. Um número histórico, né? O maior número da história do Grêmio. E o efeito Soares, de alguma maneira, compôs esse ambiente. Para mim tinha também a demanda reprimida, do fato de estar voltando da segunda divisão, e depois disso existiu sim uma força, uma força de todo o contexto que veio baseado. Tanto é que tu entra lá no site do Grêmio, te convoca.net, e a imagem é a imagem do Soares, que já não está mais no Grêmio. E me parece que aí entra algo que eu quero conversar com o torcedor do Grêmio. Quero conversar. Gente, o Grêmio é maior do que todas as pessoas. A gente entende a dificuldade financeira desse início de ano, muitas vezes existe, a inadimplência cresceu muito, o Grêmio perdeu alguns sócios, não muitos, perdeu alguns sócios, mas essa é a hora do torcedor. Essa é a hora do torcedor. O Grêmio está fazendo campanhas, campanhas de antecipação, conseguiu muitos que anteciparam, o Grêmio está trabalhando para criar maior relacionamento com sócio, e o Grêmio joga uma Libertadores. E o Grêmio estará sempre junto. Então é importante a gente fixar nisso a ideia de permanência, o sonho de gremismo. Este é o objetivo deste momento. O Grêmio se apresenta oficialmente amanhã, esse vídeo nós estamos gravando aí no início da tarde, então ele se apresenta amanhã, à tarde, e nós temos que estar junto com o Grêmio. A hora é de estar junto com o Grêmio. O Grêmio precisa do seu torcedor e do seu sócio, que foi fundamental para as construções de 23 e continuará sendo fundamental para as construções de 24. O medo é natural dos dirigentes, porque o efeito Soares termina. e isso faz com que todos tenham alguma preocupação. Os números do marketing no ano passado foram maravilhosos e todos esperam que eles sigam da mesma maneira. O Grêmio não quer perder o patamar. Não quer perder o patamar. Então, neste momento, existe essa preocupação, porque naturalmente vai haver a comparação de faturamento na loja, de evolução do quadro social. Nós não estamos falando nem em evolução do quadro social, nós estamos falando de manutenção dos 120 mil, 118 mil. O Grêmio quer chegar aos 120 mil e a gente torce que chegue. A gente torce muito que chegue. Essa é uma ponderação importante, porque o Grêmio precisa, mais do que nunca, da força do seu torcedor. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Existe, e aqui a gente tem que elogiar, o trabalho do CEO do Grêmio, que reformulou todos os departamentos enxugando os processos. E isso está causando algum tipo de desconforto em alguns setores, especialmente no departamento de futebol, que pede por reforços, que muitas vezes cobra isso, e que de alguma maneira, de alguma maneira, não tem recebido o acordo, porque as coisas estão, de alguma forma, trancando em cima, exatamente nesse respeito financeiro que estão tendo para tentar tirar o Grêmio desse processo. Essa relação, ela é histórica. Ela não nasceu nessa gestão. Alguém, normalmente, é o presidente, e o CEO, tranca um pouco para que não se tenha uma ideia de dinheiro fácil para as ações que se faz no departamento de futebol. Renato vai chegar amanhã, e me parece que essa vai ser uma das pautas de pressão para que o Grêmio abra os cofres, mas é preciso entender essa diferença. O Grêmio perdeu alguns funcionários, inclusive do departamento de futebol, e isso, de alguma maneira, está causando, sim, desconfortos. E o fato de não ter contratado se posiciona em cima da parte de finanças, mas não me parece que seja só isso. É preciso ter responsabilidade financeira, e aqui a gente está sendo politicamente totalmente incorreto com o momento do clube, porque todo torcedor quer as contratações, mas é preciso ter esse cuidado. É preciso ter esse cuidado para não explodir essa bomba aí, que a gente sabe que quando explode, explode. Então, todo o cuidado, todo o cuidado nesse momento. Mas o Grêmio precisa de reforços, o Grêmio precisa apresentar situações, as negativas, muitas vezes, elas são causadas exatamente por isso, mas no tempo certo as coisas vão se ajustar, os nomes vão chegar. Mas que existe hoje, esse conflito existe. E muito mais, e eu não estou falando nem do primeiro escalão, não estou falando do Bruno, não tem incomodação nenhuma do Bruno com guerra ou com o senhor. Eu falo mais dos nomes que são apresentados, das situações que são do ambiente do Grêmio, da necessidade, porque a angústia de todos ela é também a angústia do torcedor, e isso faz parte também do ambiente interno. Então, essa relação existe, essa incomodação existe, e essas talvez sejam as duas grandes preocupações do meio do Grêmio hoje. Um risco de debandada, e quando eu cito debandada é a falta de pagamento, é algo nesse sentido, e claro, essa questão relacionada às dificuldades financeiras que começam a impactar um pouco na procura de jogadores, e isso causa uma ansiedade que não é boa para ninguém. Sem azar, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.